Em 2002 eu gravei uma música, compus uma música com o Mário. É uma levada de maracatu doida que o Marião fez. O Marião também toca uma guitarra, séria. E aí compusamos essa música, chama-se Zikzira. E hoje a gente vai tocar essa música pra você do jeito que ela deveria estar no disco, com ele tocando. Vamos lá, Marião. Privilégio nosso poder tocar com o cara? Então vamos. Zikzira e sobra, sem a cá, meu rei, velho e pato, mangalo, três vezes. Zikzira e sobra, sem a cá, meu rei, velho e pato, mangalo, três vezes. Vou lhe pôr a parda pra caçar pro seu caldo não entornar. A notícia chegou com a fumaça, o angô de zangô vai queimar. Copo d'água, põe sal grosso e mais três pedras de carvão. Sete espadas de São Jorge, garantindo a proteção. E aí, galera. E aí, galera. A CIDADE NO BRASIL O pé não é como a sua, não posso lhe impor mais oferecer O tempo tá escoando e esse time não pode perder Assombração não me põe medo, só não me julgue um São Tomé Se patoar trouxesse sorte, o coelho não perde o pé A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL